Música Música Pelo tempo, se eu era nova, não custou me apaixonar No cavalo de São Jorge, já não era galopar Sete legras de paixão, sem parar de susqueir Eu tava tocando no jarate, o galope, a ver lá Ai ai ai, a com que dói, o iu iu e chega a sobrar Sete legras de paixão, sem parar de susqueir